Ops! Estamos aqui em direto de Torres Vedras, onde viemos, portanto, comemorar e verificar os foliões animados a celebrar o Carnaval. Portanto, como podem ver, estás tudo animado, parece que estamos num ambiente dos anexitentes, parece o puro Woodstock. Temos aqui uma foliante, uma foliona connosco, Maríneas. Diga-nos, Maríneas, está a gostar do Carnaval de Torres Vedras? Então é mentira, é mentira, e acabou! E diga-me uma coisa, e pronto, e vai acabar.